Até domingo 12 de março, as clientes do Itaú Power Shopping, em contagem, vão receber cuidados e mimos especiais. Em meio a agitação do shopping, aquela vida boa. Tudo pra elas. Bianca comprou um livro pra filha. O valor deu mais de 30 reais. E de brinde, ela pôde escolher entre fazer as unhas, as sobrancelhas ou aquela massagem. Eu quero fazer a unha. Ajuda a valorizar, levantar a autoestima da mulher. A promoção vai até o dia 12 de março. E este ano também tem uma novidade. Cada 30 reais em compras, ela pode já participar. Então, acima disso, ela também vai acumulando e pode fazer todos os serviços. Com relação ao ano anterior, a gente tá crescendo acima de 25% do fluxo. E sempre com ótimos elogios, com críticas positivas de todos os nossos clientes. Isso é muito bom. Muitas mulheres escolheram a manicure. E aí, tá ou não tá ficando bonito? Tá ficando lindo, maravilhoso. Tô amando. Você gostou dessa iniciativa, dessa promoção? Gostei. Muito. O Power Spa Shopping está na sua quarta edição. A cada 30 reais em compra, em qualquer loja, as mulheres podem trocar pelos serviços, que são realizados na área de eventos do primeiro piso. E nem é preciso dizer que elas estão adorando. Delícia, nossa. Hoje a gente não tem... Pra mulher, isso aqui é tudo. Isso aqui é mimo mesmo, mimo. Dá uma pausa, larga tudo, esquece tudo.